Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Coringa e eu sou a Alerquina. Galera, ela quer dar um recadinho pra vocês. Galera, se inscreve e deixa muito like, se não... Não, 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 Alerquina, não faz nada com eles não que eles vão deixar o like, né pessoal? E quem comentar esse emoji que tá passando aqui na tela vai ganhar coraçãozinho, mas é só durante as 5 primeiras horas. Agora chega de enrolação e vamos pra paródia! Ai, hoje tem prova na escola, mas eu não quero ir não. Eu não estudei, eu não sei nada, mas a minha mãe vai falar pra eu ir. Já sei, eu vou fingir que eu tô passando mal. Daqui a pouco ela vem me chamar mesmo. Coringuinha, vamos pra escola, já arrumei sua mochilinha e hoje você tem prova. Nossa mãe, não vai dar, mãe, veio pra escola. Ai mamãe, eu tô febril, olha, tô com muita febre, mãe, vem cá me ver, eu tô passando mal. Tá passando mal? Eu acho que eu tô com gripe, mãe. Gripado? Só não tava no meu pulmão hoje. Garoto, anda logo, vamos pra escola, já arrumei sua mochila. Mãe, hoje tem prova, mas eu tô gripado. Hoje estou muito mal de tossir, eu não paro. Levanta a coringuinha, já pode ir parando. Tu quer me enganar, não caiu nesse plano. Mãe, eu te juro, nem levantar eu consigo. Poxa filhinho, então fica deitadinho. Tá bom, então, daqui eu saio, não. Esse garoto hoje vai aprender a lição. É, eu acho que eu consegui. Hoje eu não vou fazer prova, minha mãe acreditou que eu tô passando mal, mas é tudo mentira. Agora eu vou esperar aqui meia hora, daqui a pouco eu vou lá pra sala jogar videogame. Mas então, senhora, por qual motivo você me chamou aqui? Então, doutor João, eu que vi na internet que você é o doutor das injeções e meu filho tá precisando muito de você. Ele tá muito doente. Ah, tá, claro. E eu trouxe ela aqui, inclusive. Vamos lá? É onde? Ali no quarto que ele tá? É, ele tá lá no quarto. Vamos lá. Vamos lá. Ai, minha mãe tá aqui no quê? Coringuinha, meu filho... Mamãe, já falei pra senhora que eu tô passando mal, mãe. Não entra aqui que eu tô a ponto de vomitar. Olha quem tá aqui. Eu trouxe o doutor João pra te ajudar. Oi, coringuinha, tudo bom? Doutor João? Doutor João, mãe. O que ele tá fazendo? Olha o doutor João. Eu vim aqui porque a sua mãe falou que você tá passando muito mal, né? É, meu filho. Ele trouxe uma injeção que cura a gripe, que é uma beleza, né, doutor? É, tá aqui. Injeção? Eu posso ir lá aplicar? Pode, pode sim. Mãe, tô melhorando, melhorando A gripe tá passando, passando Já tô bom mesmo, melhorei mesmo O milagre Deus tá operando Já pode ir parando, parando Cê tava me enganando, enganando Melhorei mesmo, já tô bom mesmo O doutor pode ir se retirando E se você gostou dessa paródia Deixe seu like, se inscreve no canal Ativa o sininho e até a próxima Fui!